Então cuida desse bafo já, senão eu posso desmaiar Se eu te pego o piriguete, acho que eu vou te dar um chiclet Ok, ok, com bafo ou não, bom? Hoje é uma tercinha-feira marota e dia de... Ok, ok, detona o clipe, um minuto e uns quebrados Uns quebrados, uns quebradinhos, uns quebradinhos Estrelando o Horror Attack da Demi Infarto Lovato, Demi Lovato Simbora? O clipe já começa com a encarada da morte da Demi Lovato E eu tenho medo Essa deve ser com certeza a cara que ela faz Quando o Filmer Valderrama curte foto de piriguete no Face E depois de um mergulhinho numa piscina de piche Temos Demi Lovato redefinindo o conceito de luvas com tinta preta Deixa só minha tia querer pagar de fazer festa chique Pra ela ver a luva de nuguete que eu vou fazer Jazz Hands Daí Demi faz o que muitos outros gostam de fazer em clipes Escolhe um galpão tipo jogos mortais pra cantar Com luzes vacilantes Umidade aparente Tipo estacionamento de prédio de médico velho no centro Ou estacionamento no edifício Joelma Um lugar em que se Demi estivesse sozinha pegando o carro Ia dar aquela corridinha com medo de espírito Ai meu Deus, ai meu Deus Daí vem a hora da emoção na música Quando a senhorita Lovato dá tudo de si E diz que não quer se apaixonar Pra não ter um ataque do coração E dale tinta preta e Demi suja Tipo eu quando voltava do rock às oito da manhã Depois temos um momento clássico de todo o clipe de diva Que é o Tô com raiva Tô intensa, cara Tô puxando meu próprio cabelo, cara Seguido por outro momento de diva Potência vocal Mais dedinho pra cima FLEEEE Dedinho EEEE Dedinho EEEE Dedinho EEEE Gente, quem vai ter um ataque do heart sou eu Dá tudo de si, rainha Vai Aí na boa Eu acho que eu vou num médico daqueles velhos lá do centro Porque eu tô com um caso sério de Lovatic Pronto, virei E esse foi mais um visceral Ok, ok, detona o clipe Um minuto e uns quebrados 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 E assine o Ok, ok Pega um vídeo, aperta o play Se você não assinar Nós vamos te matar É brinques É brinques Eu tô zoando É só uma zoeira Tchau, tchau Até amanhã Tchau